E com vocês, e pra vocês, ele o melhor youtuber que o youtube já viu E aí vocês, é tchau papai Agora já tinha, primeiro nós morremos, mas agora já tinha Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, isso aí vlog Olha só o vídeo, e hoje não é plana não, não é porque eu fiz não, não é porque sou eu não Mas tá muito incrível, viu? Então deixa já, eu digo a você, aguardo, depois da vinheta, só sucesso Tchau Pessoal, o vídeo de hoje, né, eu acho que vocês já sabem, porque vocês viram no título, né Até porque eu tava explicando mil e uma vez, porque isso não vai tomar tempo do vídeo E vocês já sabem sobre o que é, que é sobre tipos de crianças, né não Eu, por exemplo, adoro falar sobre tipos de crianças, né, porque criança é um objeto a ser estudado Eu, por exemplo, quando eu era criança, eu era aquela criança que todo mundo gostava Eu chegava, todo mundo queria estar perto de mim, que eu era uma criança muito adorada Que o pessoal, Luiz, chegou, eu vou comemorar Tipo isso, sabe? Tive errado de mentir não, é bonito Deixa de ser uma mentira, todo mundo te detestava Uma criança via chata, nojenta, com birra, fazia pantinho nos cantos, oxe A castigo Essa voz agora em todo o vídeo, ela tá queimando meu filme aqui Queimando meu filme, não, tô falando a verdade, sou você, querido A castigo Tchau O primeiro tipo de criança é a criança sincera Pia, tu vai ver como eu queria ser sincera? Era Eu também, eu era, eu também, eu era Hoje em dia eu sou muito, porque hoje em dia eu sei que eu posso machucar as pessoas Mas quando eu era pequeno, meu filho Que ele nem sabe, a pessoa bonita tá feia, parecendo um cão chupando manga E antes de um cão chupando manga, na lata Filha, cuidado pra atravessar a rua, menina Eu nem ligo, eu passei logo no meio dos carros André, olha André, filha, tudo bem, mulher? Como é que tu tá? André, é, mulher, minha filha tá grande, né? A menina tá com 7 anos de idade Mulher, por falar, é linda, tá igual a você, você tá muito bonita, viu? Mãe, olha que esse combo é lindo Menina, fala com isso, mulher Tá, ó, tia, uma da tua melhor face Luxuosa toda, poderosa toda Eita, bicho, é feia danada Menina, cala lá, mulher, tu sabe como é criança, né? Mãe, deixa eu contar Como é que a senhora fez beleza no comboio desse jeito Mulher, brincadeira da menina, mulher A menina parece um curupira Ô, mulher, fala com duas Brincadeira, velho, mulher, me conta Como é que tá tudo, tá trabalhando, é? Eita, mulher, feia da festa Menina, para com isso Você vê comboio ruim Mulher, vai Bora, mãe, tá bom, bora, não aguja mais olhar pra cada Esse comboio feio, não Para Eita, mãe, chega na casa de gabarinha Ô, menino, para com isso Eu pinto, mas essa bicha é feia Mulher, desculpa Tristeza da meia-noite Passa pra casa, vai Mulher, passa pra casa agora, Luciene Ô, pai, mãe, tá batendo em mim, pai Mulher, criança, desculpa Um outro tipo de criança que existe também É o respondão Meu filho responde Isso aí, eu me identifico completamente Porque eu deixo pedindo A resposta aí na puta da língua, viu? Clei Cleitinho Clei, meu filho, que é de você? Que chamada besta é esse? Por que não me respondendo em primeira, hein? Que eu não quero Mar, menino, você é uma pai pra escola, vai? Vou, vou muito, vou muito, viu? Vou Que eu tá doido pra agarrar na cara Eu tá doido pra pegar na cara Vai se levantar pra escola, vai? Vou não, vou não Ah, me segura Eita, que me segura Eu não quero pra que é esse menino Vá, levante Levante não Agora, quer que eu quebrar a sua também? Cleitinho Eu vou ser só mais uma vez Levante pra ir pra aula Não levante, não levanto Três Quatro, cinco, seis Dois Sete Se você estiver gostando do vídeo Não esquece de dar o seu joinha, beleza? Tá vendo esse botãozinho azul aí embaixo? Pode aí embaixo clicar, ó Deixar ele azulzinho Porque ele vai me achar pra caramba, viu? O outro tipo de criança É aquela criança escandalosa Eu não vou nem comentar sobre esse, né? Porque esse hoje em dia Eu já sou escandaloso Criança então, quando tinha limites Meu filho, eu chegava no centro Você não tem noção, não Mostra de quanto? É hoje Você é de Rosara Eita, essa que é boa Pra dar no espinha azul Tá vendo? Poderosa Tá de quanto, moça? É oito Tudo é oito, é? Não é Eita, tá hipodendo, hein? Olha só Mãe! Desse te grito na glosa do povo Mãe, fica, quer esse urso aqui, mãe Que urso? Fica ver, mãe Eu uso, quer esse urso, mãe Vem mover o preserve Mãe, esse urso aqui, olha Eu quero esse urso aqui, mãe Não, não tem dinheiro pra comprar Por favor, mãe, me dá esse urso aqui Não, não tem dinheiro pra comprar besteira Mãe, me dá esse urso aqui Mãe, por favor, só esse, mãe Deixa o seu atribuir Por favor, mãe Isso aqui, então, isso aqui O dinheiro que eu tenho pra comprar essa fleca Oh, mãe Não, a hora que eu quero ser o seu atribuir na mesa Mãe, eu vou, eu vou levar, eu vou roubar então, mãe Vai, roube Roube Não, mãe Não, mãe Não, mãe Não, mãe Aqui no canto que você achou Não, mãe, eu quero dar espaço Pode Eu não vou, mãe Tá um menino mal ouvido Chora Que a boca é de gordo Cata não Fecha a boca Dentro dos peitos Passe Um outro tipo de criança é o mentiroso Toda criança Não tem isso de sincera não É sincera, é sincera Mas mete também com força Mete que inocente Ai, mulher Não aguento mais esperar Eu queria ir logo pra casa Ah, pô, eu nem preciso esperar muito Pai, ir na limousine Que eu comprei ontem Eu vou de onde, minha mulher Tu tem uma limousine, minha amiga Sim, comprei ontem Zero oitocentos Mentira, é tua, mulher Foi, pai É rico, mulher Já foi pra Marte Teu pai Mulher, teu pai Foi pedreiro na construção Da de casa Não é pedreiro Não foi, pai Foi, sim Foi o irmão gêmeo dele Mentira Cheio de mentirosa, mulher Criança que mete Mãe diz que fica com o nariz enorme Viu, sim Mentira Mentira, mentira de sua mãe Viu que, pai Sim, tem um batom de ouro também Tu tem um batom de ouro, mulher É mesmo Mas não existe, não Existe, pai Tava carrando um buraco Lá atrás de um muro Achou uma mina de ouro Fez um batom E ainda fez um colar Pra diamante Deixa eu ver o colar Tá em casa Guarda dentro de sete chaves Pai, já tocou até na lua Tocou na... Mulher, isso é mentira Tu é mentira É mentira, mentira É que, às vezes, vai pro céu Ligar o sol Pra nós tomar um solzinho Aqui na terra Não, mulher Aí é extraordinário Mulher, então eu vou pra tua casa hoje Pode não Tô sem tempo Vai, minhas primas Vai tá aí tudinho Mãe disse que não podia dar atenção Deixa eu ir contigo, mulher Deixa eu ir Por que não? A limousine só tem espaço Pra uma pessoa Você não vai não, viu? Deixa eu ser falsa Você tá atrás de mim Só porque eu sou rica E é isso aí Eu quero saber Você é agora Qual tipo de criança você era, hein? Vá aqui nos comentários Deixa aí pra mim E lembrando Se esse vídeo bater 3 mil likes Eu vou estar aqui Com a parte 2, beleza? E é isso aí, pessoal Muito obrigado por ter assistido Até agora Deixa aí o seu like Se inscreve no canal Me inscreve nas redes sociais Compartilha com os amigos E é isso aí Até o próximo vídeo Beijo Fui Tchau